De uma perda muito grande que o nosso país teve hoje. Eu fico muito emocionada de falar da Hebe, que foi uma mulher incrível, uma pessoa muito importante para o desenvolvimento cultural do nosso país, da televisão, com aquele sorriso, aquele brilho, generosidade, tantas outras qualidades que todos nós tivemos a honra de acompanhar durante todas, durante toda a nossa vida. A Hebe me pegou no colo no começo da minha carreira, comprou a minha briga, me ajudou a me encontrar, a estabelecer o meu lugar dentro da música, dentro da minha ideia, dentro dos meus ideais. E a isso eu sempre fui, não foi segredo para ela, sempre disse isso abertamente a ela, e sempre serei muito grata. Dentre milhões de coisas que eu poderia falar sobre ela, eu acho que é a mais importante e fundamental que todos nós podemos levar com a gente, de lições e mais lições que ela deixou, a mais importante e sem dúvida, a alegria dela de viver, a força que ela tem, a fé, a garra que ela tinha pela vida. E eu separei um vídeo, que é muito forte. Como eu disse, ela sempre acreditou quando eu insistia na separação da Maria Rita Cantora, da Elis Regina Cantora, mas teve um dia que ela se permitiu quebrar essa silenciosa promessa que existia entre a gente e fez uma homenagem que eu acho que cabe muito bem à vida nessa noite. No vídeo, então, por favor, nos dá a noite. Eu vou chamar uma menininha, que eu tenho um carinho extremamente especial por ela, porque praticamente conheci na barriga da mãe. E o amor que a mãe tinha por aquela figurinha que estava para chegar, era um negócio tão lindo. Eu queria que ela viesse aqui, para a gente viver, aquele momento que eu vivi, ouvi, bom, eu não vou falar já, deixa que ela venha, vem aqui, Maria Rita. Aplausos 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 O que eu vou fazer? Pois... O que eu senti Eu não sei Você tá bem? Só sei que vou te Não compreender Que Sem você Eu venho Não posso Mais me ver Mas foi Do sonho Do oito de um Porque não é meu Seu coração Alguém me roubou De mim O seu amor Me deixou Nessa soledade Seu desculpe Pois Foi Pois... E agora O que é Que eu vou fazer? Que você Consiga Entender Que sem você Eu venho Não posso Mais me ver Nossa Senhora Nossa Senhora Como você ficou linda Foi assim O que eu senti Não sei dizer Só sei que vou te Eu vou Vender E sem você Meu bem Não posso Mais me ver Mas foi Do sonho Do ilusão Que não é meu Seu coração Ao meu amor Ao meu amor De mim Seu amor Me deixou Nessa solidão Foi assim Agora o que é Que eu vou proceder Pra que você Pra que você Consiga entender Que sem você Meu bem Não posso mais me ver Não posso mais Não posso mais Não posso mais Seu amor Aplausos A estrela maior do Brasil O que ela falou Quando você nasceu O que você Representou pra ela Vamos ver A Maria Rita me deu uma lesão Outra Sabe De batalhar, sabe Pra que o lado dela fosse mais simplificado E Sei lá A amiguice dela me devolveu Uma amiguice que eu tinha perdido De repente eu comecei a me rever Porque ela é bastante parecida comigo Sei ela também muito parecida com o Fela Sei lá Eu não sei explicar Ela voltou Eu não quero mais vigiar de você Mas eu quero pra você saiba Que o amor que nós tínhamos por ela Que continuamos tendo Nós temos por você também Não chora, amor Ela tá melhor do que nós Aplausos Agora acho que é a minha vez de dizer, né Elas estão melhores do que a gente Com certeza Estudando mais do que a gente Aplausos 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 Aplausos